o cléber são bom mas eu vejo aí é que estava de férias aí eu fiquei planejando isso um tempão aí vi os vídeos eu já pescava com um hostilinho precisa nem vai dar certo aí fui só eu minha mãe e então pra mim realizei um monte de sonho que minha mãe também foi comigo né e eu pegando esse peixe para ela aí ela fazia lá nós comemos cozido é porque eu não tenho câmera sabe para filmar direitinho eu pegando o peixe na hora lá porque é bonito o cléber tá doido o bicho sai doida a flecha você vê a flecha atravessando o peixe porque o rei tá muito limpo mas é era bom fazer um vídeo né e agora vou demorar um pouco para ir lá aí inclusive até aqui na minha frente aqui agora eu vou fazer uns treinos agora é com com ela para me fala para para chumbi entendeu eu até já modifiquei ela aqui todinha aqui para para chumbi vou te mandar um vídeo dela aí mas eu peguei tudo que sei tudo que tá aí no vídeo aí foi graças a vocês né como é que aí é foi tudo acesa aí eu eu leio os vídeos treinei fui lá e na hora mesmo e peguei o peixe mesmo bom dia tô aqui no pesqueiro o rio também baixa limpinha dá pra ver os peixes tudo agora tô aqui em cima dessa árvore aqui eu subo aqui em cima tem bonita embaixo tem um arvão eu fico aqui em cima aqui no índio pcp tá aí eu sinto aqui e aí 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 limpo limpo está passando aqui no arraso segundo agora de tarde o tamanho da bruta a ele é uma frecha é tá o que pegou as bruta eu mesmo quase pedindo A cabecinha do peixe Delícia Fez cozido Sai fora Espinho puro Vem lá